E aí galera de YouTube, é galera do canal pra você, agora eu vou ensinar a vocês como ligar qualquer Motorola sem o botão ligar, o botão ligar não está funcionando, vou ensinar a vocês um método aí que eu faço em vários aparelhos e liga aqui, então tenta no seu aí, antes de levar em assistência, a ver se precisa de algum jeito, se o botão não está funcionando, tenta esse método aí que possa ser que dê certo pra você, a única coisa que eu peço a vocês nesse vídeo, dê o joinha pra vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto sempre aí pra poder fazer esse conteúdo aqui, Então a gente vai precisar, sabe aqui, de um carregador plugar na tomada, é um só, pô, vê o dois, é um só, um carregador plugar na tomada e do seu like e da sua inscrição se você não for inscrito, né, se inscreva aí e dá o like, né, pô, e bora lá, tá com ele aí, não tá dando sinal de nada aí, cara, o que é que você vai fazer, primeiramente, vocês vão segurar a tecla de volume menos e botar o cabo, vou tá com o seu Motorola aí, tô completamente ligado, volume menos e bota o cabo, Segura o volume menos e bota o cabo, aguarda um pouquinho e pronto, vai acender essa tela aí, bom, galera, primeiro você confere realmente se você deu o like aí, né, bom, cara, a gente pede o like e a inscrição aí, que você pode esquecer, cara, então o seu like e a sua inscrição é muito importante aqui com o nosso conteúdo pra gente continuar gerando conteúdo pra você aí, cara, então dá o like pra fortalecer aí e pronto, cara, tem um método aí que é com alguns Motorola, que é o seguinte, ele acender essa tela aí e simplesmente você aperta com o botão de volume pra cima, Mas tem uns que não vão aí, você vê que esse aqui não foi, tá vendo aí, ele tá, ele tá, ele tá, no caso, navegando aqui, pronto, se o seu não for assim, você vai fazer o seguinte, você vai deixar nessa opção aqui, ó, b, b, p, tou, você vai deixar nessa opção aí e vai esquecer o seu aparelho aí, vai demorar um pouquinho pra ligar, ele vai demorar, acho que mais ou menos aí, eu acho que uns, uns 20 minutos, nessa faixa de tempo, eu acho que é esse mais ou menos esse tempo, Mas detalhe que é bastante importante, deixa fora do carregador, que é pra ele ler, esse meu apagou aqui, acho que a bateria tá muito descarregada, mas o seu, você tem que deixar fora do carregador, que ele vai ler, que você não tá mexendo nele, vai reiniciar o aparelho e vai ligar Bom, galera, o vídeo hoje foi isso aí, qual que é o que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo, não fala comigo no Instagram, via direct, tamo junto sempre, se inscreve no canal, é nóis, valeu!